Meu Deus e meu Pai querido, Pai maravilhoso, santo é o Seu nome, meu Pai. Não há outro Deus além de Ti, que criou os céus, a terra e os mares. Nada se compara ao Seu grande poder, meu Deus e meu Pai. Então, ô Senhor, enche o nosso coração do Seu Espírito, da Sua presença, Pai. Derrama sobre nós a unção do Senhor. Ô Pai, a unção que despedaça o jogo, que quebra as obras malignas, Senhor. Queremos ser envolvidos pela Sua Sheikinah, pela Sua presença, pelo Teu Espírito maravilhoso. Ô meu Pai, tenha misericórdia e compaixão de nós. Perdoa as nossas falhas, os pensamentos e atitudes que lhe têm desagradado o Teu coração, mas nos converte cada dia mais ao Seu Evangelho. Enche o nosso coração do amor de Jesus Cristo, Pai, do amor de Jesus Cristo pelas pessoas, da misericórdia de Deus. Enche os nossos corações da humildade de Cristo, Senhor. Ô Pai, tenha compaixão das nossas vidas. Ô Senhor, e Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui, meu Pai. Muito obrigado pela Tua Palavra, pelo Teu maravilhoso Espírito Santo. Obrigado pela proteção de Deus, pelos livramentos, pelo pão de cada dia, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o nosso pastor. Nada nos falta e nunca nos faltará. Aleluia, Pai. Obrigado. Obrigado, meu Pai, porque após o derramamento do sangue de Jesus naquela cruz do Calvário, fomos aproximados de Ti. Ô Senhor, muito obrigado. Obrigado pela nossa vida, família, pelo ar que respiramos, meu Pai. Muito obrigado. E pedimos a Tua proteção, o Seu cuidado sobre nós. Sim, meu Pai, nos guarda de todo o mal, do poder do maligno, Pai. Nos guarda das amarrações, das invejas, dos homens maus, dos homens malignos, Pai. De acidentes, dentro e fora de casa, das pestes, das enfermidades que tem assolado esse mundo, dessas pestes que são do Egito e que tem, sabe, Pai, tocado na vida de muita gente. Ô meu Pai, tem misericórdia, compaixão, piedade de nós. Nós queremos estar guardados debaixo das Tuas mãos poderosas, Pai. Nós queremos habitar no esconderijo do Altíssimo. Ô meu Pai, dá ordem aos Teus anjos a respeito de cada um de nós para nos guardar em todos os caminhos, meu Pai. Ô aleluia, Espírito Santo. Alcança esse meu irmão, alcança essa minha irmã que tem clamado, que tem orado, Senhor, tem buscado Tua presença. Entrega a cura no corpo, na alma, a libertação. Entrega, meu Pai, a transformação na família. Entrega maravilhosas portas, Pai, para essa pessoa. Faz ela prosperar, faz ela ser curada, faz ela ser liberta de todo tipo de mal. Faz ela glorificar o Teu Santo Nome, dar testemunhos poderosos, até mesmo para que outras pessoas, meu Deus e meu Pai, se acheguem a Ti, ô Senhor, por causa da vida dela. Opera maravilhas, Pai. Vai renovando a nossa fé, vai renovando a nossa esperança, vai nos dando entendimento da Tua Palavra. Queremos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Deus tem misericórdia de nós. Então, meu Deus, nós acreditamos profundamente de que o Senhor já ouviu a nossa oração e nos dará respostas, meu Pai, porque está escrito que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. E não é porque nós merecemos alguma coisa, mas é por causa da Sua graça. É o favor que nós não merecemos, mas que o Senhor nos concede porque cremos nessa graça. Ô, aleluia, Pai. Então, meu Deus, a Ti toda a honra e toda a glória hoje, amanhã e para sempre, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Seu reino e seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. No livro de Salmo, capítulo 121, versos 1 e 2, diz assim, Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, eu não sei o que está acontecendo na sua vida nesse exato momento. Eu não sei aquilo que tem roubado a sua paz, que não tem deixado você dormir direito, que ainda que você esteja rodeado de pessoas, parece que não tem ninguém ao seu redor, parece que você está sozinho, você tem a impressão de que, sabe, por mais que você tente se ocupar, parece que a sua mente não tem descanso de um bombardeio por parte do inimigo. eu não sei o que está afligindo o seu coração, a sua alma, eu não sei, mas o que eu sei é o seguinte, é que o teu socorro, tudo o que você está precisando, a mudança de vida, a cura, a libertação do marido, da esposa, dos filhos, uma porta gigantesca, né, que você tem clamado, uma transformação assim, sabe, da água para o vinho, algo tremendo, algo grandioso, glorioso, não sei o que você está passando e nem o que você tem clamado, o que você está precisando, meu irmão e minha irmã, mas presta atenção, tudo isso vai vir do Senhor para a sua vida, o teu socorro está nele, todas as áreas da sua vida, tudo o que você precisa, em todos os níveis, em todos os sentidos, é do Senhor que vai vir para você, então, presta atenção, meu irmão e minha irmã, o que nós temos que fazer todos os dias, é buscar, em primeiro lugar, o Espírito Santo do Senhor e a presença dele, nós precisamos orar, mais de uma vez por dia, e principalmente, quando acordamos pela manhã, nós temos que invocar a Deus e buscar acima de tudo, meu irmão e minha irmã, a presença dele, o Espírito Santo do Senhor, a unção do Senhor sobre a nossa vida, é o que nós temos que buscar, quanto mais próximos do Senhor nós estivermos, mais ele vai cuidar de mim e de você, isso você pode ter certeza, porque, olha que coisa tremenda aqui, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, olha o currículo de Deus, ele só fez os céus, esse céu que a gente não vê fim e essa terra, então, meu irmão, tudo o que eu e você precisamos, vem das mãos dele, então, se vem das mãos dele, o que nós temos que fazer, é estarmos íntimos do Senhor, buscando a presença dele, o Espírito Santo de Deus e quanto mais nós buscamos a presença dele, quanto mais nós vamos agindo a nossa fé com base na palavra do Senhor, mais ele vai nos agraciando e eu digo agraciando porque a gente não merece nada, mas a gente recebe porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, nós estamos no tempo da graça, do favor imerecido de Deus, né, o maior presente que ele nos entregou foi o seu filho Jesus Cristo, porque hoje por causa do sangue de Jesus, eu e você fomos aproximados de Deus, nós não pertenciamos à comunidade de Israel, nós estávamos alheio às promessas, né, sem Deus nesse mundo e sem esperança, mas por causa do sangue de Jesus, nós fomos aproximados de Deus novamente e agora nós temos o filho de Deus na nossa vida, então aquele que não se batizou nas águas, se batize, se torna uma nova criatura e você vai ter o filho de Deus dentro de você, você vai pertencer, espiritualmente falando, à comunidade de Israel, porque hoje quem está em Cristo, seja um judeu ou um gentil que somos nós, um ou outro para Deus, quando estamos em Cristo não faz diferença, somos um único povo, amém, glória a Deus, então é isso, o teu socorro só pode vir do Senhor e tudo aquilo que eu preciso só pode vir do Senhor, então, nada mais importante nessa terra, meu irmão e minha irmã, do que ficarmos cada vez mais pertos daquele que criou o céu, a terra e todas as demais coisas, amém, então, repetindo esse versículo de Salmo 121, os versículos de Salmo 121, 1 e 2, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, meu irmão, toma aposta essa palavra no seu coração, receba o teu socorro, receba aquilo que você precisa da parte de Deus, porque é dele que virá para a tua vida e para a tua família em nome de Jesus, amém, glória a Deus, sou Marcelo Oliveira, você está aqui no Guarda Instrução e Vive, se você gostou dessa mensagem, compartilhe aí com todos os seus contatos, já deixe o seu like e se inscreva aí no meu canal, vou ficando por aqui, até a próxima e que Deus se abençoe no nome poderoso do Senhor Jesus, fique na paz do Senhor, tchau, tchau